Esse vídeo aqui é pra você que não tem uma estratégia ainda definida pro seu primeiro dia de prova do Enem Sério, você que tem a sua, para de ser marinha e vai com as outras Sustenta a tua estratégia e não fica mudando agora, tamo na reta final Agora pra você que não fez muitas provas durante o ano, não estudou muito, digamos assim Vamos lá, né? O que você faz? Você acabou de receber a prova do Enem O seu caderno é o amarelo, eu adoro, o amarelo dá sorte O seu caderno é o amarelo, você vai procurar a proposta de redação Achei a proposta de redação Essa é a proposta de redação, belezinha Agora que você encontrou a proposta de redação, o que você vai fazer? O Enem, até onde eu saiba, eu, dinossauro colossal, a última vez que eu fiz o Enem foi em 2021 Até onde eu saiba, o tempo é dividido de 30 em 30 minutos Então você vai usar esses primeiros 30 minutos pra ter ideia sobre o tema Pegar a coisa que você lembra, escrever no rascunho as partes daquele modelo que você pegou pronto Desse meu vídeo aqui Você vai pegar tudo isso, juntar esse compilado de ideias, de informações Quais repertórios eu posso usar Isso e aquilo ou outro? Aproveita, aproveita Dale, 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 dale Foca nisso Esses 30 minutos iniciais, então, vão ser pra isso Foco na redação Ai, mas por que a redação vem em primeiro lugar? Por que que já tem que procurar a proposta? Por que que eu não começo por isso e aquilo? Por que que não sei o que, não sei o que? A redação é a única competência do Enem É mais fácil de você tirar mil Incompetências que são praticamente impossíveis de você tirar mil Sério Matemática não é impossível não, mas pra mim era Então vamos lá Matemática e redação seriam as que mais pontuam Mas redação de uma maneira mais fácil Considerando que os brasileiros têm mais dificuldade em matemática Então no primeiro dia é aquele que a gente tem mais esperança Você que não estudou nada, você é humanas, linguagem Você sabe que é no segundo dia que você toma Mas no primeiro dia você consegue Então vamos lá, estratégia primeiro dia Os 30 primeiros minutos focando em redação Belezinha, o que que você faz nos próximos 30? Humanas Humanas Linguagem geralmente é mais fácil O pessoal tem mais facilidade E não dá uma nota tão alta Vai pra humanas Como você vai fazer? Pega aquelas questões que tem os textos menores possíveis Que tem imagem Isso a gente já tá careca de saber Lê a legenda pra saber se não tem algum spoiler Que às vezes tem na legenda do texto Mas, ó, presta atenção Às vezes eles colocam questões com texto bem curtinho Que são muito conteudistas Você mata ela sabendo o conteúdo Então quando você lê essa e pensa Que que é isso? Não sei do que tá falando Pula Não é porque ela é pequena que ela é fácil Vai naquelas que Ah, a escravidão é uma coisa boa Aí tem Não é boa É boa Adoro Faça Escravidão é ótimo Escravidão nunca existiu Escravidão? O que é escravidão? Não é boa Tem umas que vão ser assim Juro É conhecimento de mundo Então você foca nessas E vai pulando Aproveita esses 30 minutos Pra dar aquela geral na prova E ver quantos você consegue avançar Eu espero Pelo nome do Senhor Jesus Que nesses 30 minutos Você não consiga dar uma passada Na prova toda Porque se você der uma passada Na prova toda De humanas Em 30 minutos Significa que você não tá sabendo De praticamente nada E a prova tá mais conteudista E pra você que não estudou Vamos lá Vamos torcer que não esteja assim E que em 30 minutos Você não terminou Belezinha Os próximos 30 Redação de novo Começa a desenvolver sua introdução E o primeiro parágrafo argumentativo Juro que vai dar Ó A gente já tá em uma hora e meia de prova Vai desenvolvendo esses dois Eu geralmente Eu sou lerdinha Não conseguia terminar O primeiro parágrafo argumentativo agora Eu fazia a introdução Fazia parte do primeiro E voltava pra humanas de novo Mais 30 minutos Vamos lá Duas horas de prova Tá passando Tá passando Tá passando Esses próximos 30 minutos Você vai fazer humanas de novo Você já teve Meia hora de redação Meia hora de humanas Meia hora de redação Meia hora de humanas Nem preciso falar Que você vai ficar repetindo Esse esquema Terminei humanas Meu Deus E agora Terminar humanas Nessas meia hora já Porque né Você não estudou muito Já acabou as questões Que dá de fazer conhecimento de mundo Vai tentar fazer essas Que são meia conteudistas De meia chatinhas Tente ir eliminando alternativas Você conseguir eliminar uma Você já tem 70 Você conseguir eliminar uma Já tá ótimo Eliminando duas Melhorou ainda Eliminando três Você tem 50% de chance de acertar Aí você consegue matar essa questão As médias Você vai conseguir fazer isso Questão difícil Geralmente até quem estudou muito Não vai conseguir acertar Então fica tranquilo Foca que o ENEM é TRI Foca em acertar as fáceis E tenta as médias As difíceis Pula Chuchu pra lá Pula, 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 pula Belezinha Volta pra redação Volta pra humanas Fica indo nesse esquema Depois você vai alternando Entre linguagens e gabarito Linguagens e gabarito Linguagens e gabarito Pra você não deixar Pros últimos minutos Pra você preencher o gabarito Pelo amor de Deus Em nome de Jesus Então você vai pegar Um tempinho do tempo Vai fazendo gabarito Vai vendo linguagens O mesmo esquema Questões fáceis Questões que não tem texto Questão que tem figura Vai, 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 vai Vai indo Vai indo, vai indo Que vai dar certo Tomara que nessa semana antes Você tenha visto conteúdos Que mais caem Visto um pouco sobre os temas Pra você saber Essas funções da linguagem Essas questões de linguagem Que são simples E que demandam assim Um conteúdo que se aprende assim Você pega Tanto que você tem que revisar Antes do ENEM Esses conteúdos mais fuleirinhos Pra você conseguir Não errar essas questões Porque elas vão ser consideradas No máximo em nível médio Porque são temas assim Batidos que caem no ENEM Aqueles textões Corre deles Geralmente o pessoal Tá cansado E o índice de acerto É menor Você tá focando Em conseguir fazer O mínimo bem feito Que é pra TRI Te valorizar E é isso Não tenho mais muito O que falar não Você vai fazer desse jeitinho Essa é a estratégia E vai conseguir Sugar o máximo Do que você puder Do primeiro dia Se você tá tendo a sorte De ver esse vídeo Antes do ENEM Nem que seja um dia antes Maratona Débora Ladin Vai ver conteúdo de humanas Vai fazer redação Vai ver conteúdo de linguagens Corre, 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 corre Não importa se você Não estudou até agora Ainda tem tempo Às vezes um conteúdo que você vê É uma questão a mais Que você acerta Isso conta demais Boa prova Estou torcendo pelo seu sucesso Mesmo que você tenha procrastinado Até agora É que nem Deus aqui A gente tem um coração bondoso Ainda assim Estou torcendo Tenha calma Às vezes o nosso emocional É que mais atrapalha Você já viu aquele pessoal Que faz não sei quantos anos De cursinho Aí quando passa em uma faculdade X Tira aquele peso Vai fazer de novo E tem um desempenho Tipo totalmente absurdo Que era o que ele precisava Ó Sua cabeça também conta demais Respira Relaxa Creia que você fez o seu melhor E vai dar tudo bem Ou Não fiz o meu melhor E também Vou mal mesmo Tenha essa tranquilidade Pensa assim Ah Se der errado Eu sei porque que deu errado Eu posso consertar depois Sabendo que não Vou me dedicar agora Eu penso assim Isso tranquiliza meu coração Então boa prova Que essa estratégia Seja útil pra você E você pode ainda Se tiver tempo Se não tiver horas antes do Enem Você vendo isso Faz uma prova antiga em casa Esse é o ouro É a parte mais importante Coloca o tempo Faz tudo direitinho Pra não ser Chegar na prova E ser aquele baque Tipo A meses que você não faz o simulado Ou você nunca fez uma prova do Enem em casa E fazer a primeira vez pra valer Isso é péssimo Então tenta fazer em casa Tá bom? É isso Chegainho Qualquer dúvida Pode comentar aí Que eu respondo All of you To stop what you're doing And listen Tchau 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 Tchau